Muito ouro! Vai! Eu te ensinei É que tá tudo bem Quem chegou? Dinheiro tô tentando gastar Tô tentando Tô tentando Eu tô sentindo Eu tô sentindo chá Meu carro é relaxado Me afirou Ela me abraçou E fecha meu pescoço Me tira que delícia Que chapa de feijão E mesmo eu vou me ver Nessa vida mais ou menos Aí eu tô tentando E vem noite da vida Vem ver comigo Tem nada de pegar E fosse um estudo Luz da noite da banda Com a todos os irmãos E a mulher é cheia É só pegar e gole E gole E gole E gole E esse não to it E gole E gole E esse não to it E o muro E o muro E esse não é muro E o muro